Resultados da quinta rodada, na quarta-feira, o Amatonense perdeu para o Marília por 1x0, o Atibaia venceu o Olímpia por 2x0, o Rio Branco de Americana perdeu para o Flamengo em Guarulhos por 1x0, o Grêmio Osasco perdeu para o Nacional por 2x1, o São Carlos venceu o Desportivo Brasil por 1x0, o Paulista perdeu para o São José dos Campos por 1x0, a Catando vence foi goleada pelo Taboão da Serra por 3x0, o Independente perdeu em casa para o Noroeste de Bauru por 1x0, e ontem, em Ribeirão Preto, o Comercial venceu o Monte Azul por 1x0, e a Inter de Limeira conseguiu um importante resultado ao ir à Baixada Santista e vencer a Portuguesa por 1x0. A classificação após cinco rodadas está sim, o líder é a Inter de Limeira com 13 pontos, segundo vem o Grêmio Osasco, terceiro Olímpia, quarto Nacional todos com 12 pontos, quinta Noroeste com 10, sexto vem o Comercial, sétimo São José dos Campos, ambos com 9 pontos, oitavo é a Portuguesa Santista, nono Rio Branco de Americana, décimo Monte Azul, décimo primeiro Desportivo Brasil, décimo segundo São Carlos, décimo terceiro Marília, todos com 7 pontos, décimo quarto vem a Matonense com 6 pontos, já na zona do rebaixamento, décimo quinto Taboão da Serra, décimo sexto Atibaia, décimo sétimo Flamengo de Guarulhos, todos com 4 pontos, décimo oitavo vem o Paulista, décimo nona Catando vence ambos com 3 pontos e em último Independente de Limeira com apenas 1 ponto. A abertura da sexta rodada acontece neste sábado às 10 horas da manhã em Porto Feliz, tem Desportivo Brasil e Grêmio Osasco. Às 4 horas da tarde em Jundiaí tem Paulista e Matonense. A Independente de Limeira vai até a cidade de Marília enfrentar o time da casa às 7 horas da noite. No domingo às 10 horas da manhã em Bauru tem Noroeste e Atibaia. No Décio Vita em Americana o Rio Branco recebe aí o Comercial. Em Taboão da Serra o time da casa recebe a Portuguesa Santista, em Catanduva tem Catanduvense e São Carlos e em Guarulhos tem Flamengo e Monte Azul. Mais tarde às 6h30 no Limeirão a líder Inter de Limeira recebe o Olimpia, jogo valendo as 6 pontos. E na segunda-feira às 7h30 da noite no Vale do Paraíba tem São José dos Campos e Nacional.